Fala pessoal, tudo bom? Olha eu aqui mais uma vez no meu canal, por aí na aventura. Hoje estamos aqui para fazer uma dica de equipamento aí. Seja bem-vindo aí o meu canal. Se você não é inscrito aí, considere a opção aí de se inscrever aí no canal. Ativar o sininho. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai estar fazendo uma dica de equipamento pessoal. Do filtro ND variável de 2 a 400 da KF Concept. É um filtro ND variável. Pessoal, para que serve esse filtro ND variável? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, pessoal, vou deixar bem claro aqui. Eu não sou nem um fotógrafo profissional, tá? Sou um amador aí. Faço alguns vídeos, fotos aí para colocar no meu canal. Então, eu vou estar dando uma dica aí de equipamento de acordo com o meu uso que eu faço com o filtro ND, tá? Não vou fazer aquela especificação técnica, aquele inbox, aquele review do filtro bem detalhado, não. É somente uma dica de equipamento que eu uso aqui no canal. E para que serve, né? Bom, vamos lá. Para que serve o filtro ND variável de 2 a 400? Para mim, eu estou utilizando ele, pessoal, como uso mais para fotos em longa exposição. Esses filtros ND variável, tanto variável como os fixos. Os fixos, você acha eles aí de 8, de 16, de 32, de 64 e assim por diante. De 1.000, de 2.000, o nível dele, de intensidade dele. E tem esse que é o variável aqui de 2 a 400. Que ele é de 2 a 400. O variável dele é que você consegue alternar essa intensidade dele, ajustando ele pelo anel dele. Que ele tem duas camadas que se juntam que você consegue ajustar. E aí você consegue transitar com ele entre o 2 e o 400. E aí você consegue com isso o quê? Melhorar o seu tempo de exposição da foto. Você consegue mexer no ISO, alterar ISO, alterar abertura, velocidade. Tudo com essa alteração de intensidade do filtro. Ele serve para longa exposição, fotos de longa exposição, que é o que eu mais estou usando. Serve para você usar, tirando fotos, aquelas fotos que você tira na parte da manhã, o amanhecer do sol, o pôr do sol. Você consegue usar ele naquela luz dura, forte do meio dia, da uma hora da tarde. Que é aquela luz que vem direto no sensor da sua câmera. Aí você tem que fazer várias alterações. E com o filtro ND, não. Com o filtro ND é como se você estivesse usando um óculos escuro na lente da câmera. Aí você consegue bloquear esses raios de sol. E aí você consegue trabalhar o seu ISO, sua abertura, sua velocidade, e tirar aquela melhor foto lá, debaixo daquele sol forte. Que nem o exemplo, você de manhã cedo, aquela foto do nascer do sol lá, que vem aquele raio de sol direto para o palete da câmera, você consegue dar essa quebrada com o filtro ND. E mesma coisa também naquele pôr do sol, que o sol está se pondo, aí está aquele brilho bem forte, você consegue dar essa quebrada aí com o filtro ND. Muita gente aí já deve conhecer, deve usar aí, que já é bem conhecido já há muito tempo. Por isso que nem estou fazendo tanto um review, tanto detalhado, porque tem vários vídeos aí no YouTube aí falando sobre filtro ND. Por isso que eu falei, é só mesmo uma dica aí dos equipamentos que eu estou usando. Vou estar mostrando ele aqui para vocês, abrindo aqui. Ele vem em uma caixinha, pessoal, de plástico. Uma casezinha, para você transportar ele. Olha aí, casezinha. Vem com a travinha aqui, você consegue abrir. Ele vem aqui dentro, tem uma espuminha aqui, que você consegue para ele não ficar batendo. Aí vem com essa espuminha. Está aqui, ó. Filtro ND. Como eu falei, ele tem esses ajustes aqui, ó, do lado. Tem esses ajustinhos aqui, não sei se dá para você ver. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tem esses ajustes aqui. Aí vai de um, dois, três, quatro, cinco, stop, oito. E você consegue controlar. Aqui, ó. Tem uma setinha aqui, não sei se dá para você ver. Aí você consegue regular a intensidade dele. Pode ver aqui, ó. Está em uma... Está em uma intensidade baixa. Conforme você vai girando. Você vai girando, ele vai escurecendo. Pode ver, vai escurecendo, escurecendo, escurecendo. Aí está no nível total, que é o quatrocentos. Aí você vai girando, girando, girando. Aí vai clareando novamente. Vai do dois, aí vai clareando. E aí você consegue estar trabalhando com ele na vários horários do dia aí. E alternando aí a sua exposição. Sua longa exposição aí nas fotografias. Quanto mais você escurece, mais tempo você ganha na longa exposição lá da... No tempo de abertura lá da câmera lá para registrar a foto e captar as luzes, né? Aí com esse... Esse escurecimento você consegue absorver mais tempo aí da abertura aí. Trabalhar o ISO... O ISO, a abertura, a velocidade e fazer aquelas fotos legais. Que dá aquele efeito legal em cachoeira, em praias, em rios. Eu vou deixar algumas fotos aqui, ó. Para vocês dão uma olhada aí como que fica. Fica bem legal aí as fotos aí com o lago. O lago fica bem lisinho. A longa exposição deixa ele bem lisinho, sem aquele formato das ondas. Então, fica esse efeito legal aí no lago. E nas cachoeiras você deixa só aquele véu, aquela fumacinha da cachoeira. Quando você deixa ela num tempo de exposição maior. Na praia também, você deixa só aquela fumacinha das ondas. Fica bem legal. Aí vai da sua criatividade aí para a foto. Tem várias opções aí para você fazer. Tem várias opções aí de filtro ND. Eu estou deixando aqui, pessoal, o link aqui do filtro ND. Esse filtro ND eu adquiri ele lá na Aliexpress. Na loja mesmo da Kineft. Comprei lá na loja, lá pelo site do Aliexpress. Veio super rápido. Surpreendi com a loja lá. Já comprei várias coisas lá. Veio tudo certinho. Veio tudo lacradinho no plástico. Tudo bonitinho. Tudo novinho. O pessoal te atende lá super bem, lá os vendedores. Você manda mensagem para eles que respondem. Tudo legalzinho lá. E se você for comprar um filtro desse aqui, você vai pagar quase o dobro do que você paga lá. Então, vai de você. Se você quiser comprar lá, vai pagar quase a metade dele no valor aqui do Brasil. Então, qual coisa aí? Acesse o link que eu deixei aí lá da loja. Se quiser comprar, quiser tirar mais algumas dúvidas. Lá tem tudo descrito. Todas as especificações técnicas. No site também tem vários outros tipos de filtro ND. Tem de 64, de 8, 32, de 1000, 2000. Aí vai de acordo com o que você vai... Sua necessidade aí dos filtros. Mas acessa lá. Acessa lá o link lá. E dá uma olhada lá que é... Tá bem legal esses filtros aqui da Kineft. E pessoal, espero aí que vocês tenham gostado aí do conteúdo aí do canal. Como eu falei, é só uma dica simples aí de equipamento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, acessa aí o link aí. E tira as dúvidas lá no site. E não esquece de deixar aquele joinha para estar ajudando o canal aí, crescer aí. Se inscreve aí, pessoal. E muito obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with me. Then I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. E eu tô de voeir muitas vezes. would sporter coisas de um ano eu. Então eu tô de voeir quase que eu tô ens Mattcanon. Então... E eu tô de voeira muito.